Olá, estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola. Nós vamos discutir a gestão democrática nas escolas de ensino médio. Para debater este assunto, nossos convidados. Professor Adilson César de Araújo, professor de História e diretor do Sindicato de Professores do Distrito Federal. O professor Walter Garcia, diretor do Instituto Paulo Freire, São Paulo. E a professora Helena de Freitas, professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Hoje, nós vamos discutir os princípios e bases da gestão democrática. Neste programa, vamos abordar as características da gestão escolar e as experiências em algumas escolas brasileiras. Vamos então assistir ao vídeo. Educação sempre está relacionada à produção do conhecimento. A produção do conhecimento envolve a crítica ao conhecimento estabelecido, envolve o questionamento, as perguntas. E isso, no governo militar, obviamente, era muito difícil de ser feito. O lado mais negativo que eu vejo é a perda de uma vitalidade que era necessária das escolas. Da escola infantil à universidade. É muito difícil você ser criativo sem transgredir padrões que são comportamentais, sociais, enfim, mas são políticos sempre também. A escola nasce da necessidade de transmitir o saber acumulado pela humanidade. Cada sociedade tem o seu modelo escolar, reflexo do seu tempo. Educação, que precisa do educador, é a apropriação da cultura. E cultura é mais do que informações. Cultura é tudo aquilo que não existe por si. Tudo aquilo que o homem produziu. Conhecimentos, sim, mas também valores. Antes dos conhecimentos existem os valores. Tecnologia, ciência, arte, conduta, crenças, tradições. Tudo isso faz parte da cultura humana. Então a educação, que é o espaço de formação dos indivíduos, desde a mais terra e infância, e a gente quer que seja realmente desde a creche, não é? Até a educação superior, esse espaço tem que ser um espaço leigo. Onde cada um vai conhecer e praticar a sua opção religiosa, a sua opção política, a sua opção filosófica, com apoio, com condições, mas sem diretividade. O que entendemos hoje por educação democrática, nasceu de um processo protagonizado pelos vários movimentos de entidades da sociedade civil, que se afirmavam com a crise do governo militar. As mudanças, elas ocorreram no contexto da redemocratização do país. De maneira que a questão da educação, o primeiro movimento em prol de uma educação democrática, foi no âmbito da constituinte e, posteriormente, na montagem do capítulo de educação da Constituição. Havia uma ideia de que gestão democrática era a eleição para diretores de escola. Eu acho que essa foi a grande questão. A ideia era muito mais do que isso. A gestão democrática envolve muito mais do que isso. Na formulação da Lei de Diretrizes e Base da LDB, esse princípio se expande um pouco mais, com algumas características, como a formação de conselhos na escola, a participação dos professores na formação do projeto político-pedagógico das escolas, e a concepção de gestão democrática se amplia para além da escolha de diretores, o que é muito bom. Se você tem um projeto pedagógico a partir da concepção de inovação, que rompe com essa estrutura arcaica, demodê, autoritária, então nós encontramos um projeto como trabalho coletivo, o projeto como legitimidade, o projeto como ruptura, e o projeto como inovação. A gestão democrática escolar está ligada ao processo de construção da cidadania, tendo como estratégias o projeto pedagógico e o conselho escolar, que reúne professores, funcionários, alunos e pais. São todos atores interessados na construção de uma verdadeira escola pública de qualidade. Eu tenho um detalhe para mostrar para vocês, assim, como era antes da gestão democrática nessa escola. Vejam essas fotos. Hoje nós temos aqui laboratório, onde existia só lixo e água. Aqui no fundo nós temos auditório, também construído com a ajuda da comunidade, através do conselho escolar. E isso só foi possível através da implantação desses conselhos no nosso colégio. A participação efetiva deles na nossa administração. Depois dessas mudanças, a escola passou a ser uma escola viva, em que o aluno e a comunidade, trabalhando com parceria, buscavam resultados reais, concretos, de modo que pessoas eram colocadas no mercado de trabalho, pessoas, alunos começaram a entrar nas universidades. Aí então a escola começou a ter reflexo positivo na sociedade. Dezenove horas do dia nove, seis, dois e quatro, às vinte e quatro horas no último dia. A intenção da diretora é essa, é a comunidade dentro da escola. Ela quer os pais dentro da escola. Então ela fez essa abertura para que os pais e a comunidade estejam aqui dentro, acompanhando o trabalho dela, acompanhando o que é feito dentro da escola. Nós iniciamos o nosso projeto político-pedagógico fazendo o levantamento de todas as necessidades da escola. Uma avaliação diagnóstica da escola. Isto com o envolvimento da nossa comunidade, dos professores, dos alunos, e de todos os nossos funcionários. Esse respeito, essa amizade aqui dentro, essa solidariedade nós estamos tendo entre os nossos alunos. Então o que é isso? A integração escola e comunidade. A escola passou a respeitar a sua comunidade. E a comunidade passou a respeitar a escola. A escola faz parte da comunidade, pertence à comunidade. É isso que eu falo para eles. Só que vocês têm que fazer bom uso da escola. A escola pertence a vocês. Antes, pelo menos na minha época, um aluno não tinha direito a chegar a uma direção, a não ser que ele fosse convidado por um castigo, por algum outro motivo. Mas ele não tinha acesso, ele não era escutado. Eu não fui escutada na minha época de aluna. E com a nossa gestão, não é que eu não falo minha gestão, a gente quebrou essas barreiras. A gente escuta, principalmente os jovens, porque eles têm muito a nos dar. Eu digo assim, que tudo que a gente construiu até hoje foi graças a eles, eles têm um papel fundamental na nossa escola. A gente, através da abertura, através do diálogo, que a gente conseguiu chegar e com certeza iremos ainda muito mais longe. A verdadeira educação democrática é aquela onde todos vão ter acesso, todos poderão participar juntos para poder ver alguma coisa. Eu digo que a direção não é minha, né? A direção somos todos nós, a escola. Uma escola democrática é essa, quando caminham todos juntos. Depois de nove anos que a gente construiu o primeiro projeto, o projeto realmente, o início do projeto, o índice de evasão e repetência no ensino fundamental e médio, eu acho que ele chegou quase a zero. Nós nos preocupamos porque na hora que nós temos um projeto político-pedagógico, relaborado, atualizado, e onde a gente tenha condição de trabalhar lado a lado com esse projeto, porque uma coisa, eu digo, ter o projeto não é o suficiente. Ter o projeto e trabalhar com o projeto, isso é que é interessante. Onde todos os segmentos da escola têm um conhecimento realmente do documento. Dentro da escola, eu aprendi que a gente não deve ver as coisas só para a gente, a gente deve ver o mundo em torno da gente. É assim, eu sou ex-aluna, terminei ano passado, terceiro ano. Agora, em relação à escola. Falar da escola, aqui dentro é como se fosse uma segunda família. Eu tenho grandes amigos aqui dentro. É como se fosse uma casa para mim. A gente espera, acho que primeiramente, desenvolver um pouco a sensibilidade dos alunos, para que eles percebam, assim, tipo um outro olhar, a sua realidade. A gente está tentando promover uma mudança de pensamento coletivo, inclusive para que as pessoas vejam a escola como sua. Agora que nós assistimos ao vídeo, eu gostaria de ouvir os comentários gerais. Professor Helena. Bom, eu acho que uma das questões que chama a atenção no vídeo é justamente esse processo de construção histórica da gestão democrática. Ou seja, como foi que os educadores, o campo educacional, a sociedade se deu conta de que a escola tinha efetivamente que se voltar para o atendimento, não só do acesso, da grande maioria das crianças que estava fora dela, mas principalmente com a manutenção das crianças dentro da escola, que ainda é um problema que nós temos nos dias de hoje. E uma outra questão que eu acho que vale a pena destacar nesse vídeo é a fala daquela jovem, quando ela diz o seguinte, a gente deve ver o mundo em torno da gente. Ou seja, a discussão da gestão democrática, ela não se esgota com a escola encontrando mecanismos internos de maior participação. Esse é um ponto fundamental. mas a escola voltada para a vida, para fora dela. Professor Walter. Eu concordo em tese com todas as colocações que foram feitas nesse vídeo que nós assistimos, especialmente porque eu entendo que a gestão democrática é um conceito referencial que engloba várias expectativas de mudanças e de inovações que nós gostaríamos que acontecesse nas escolas. Como estudioso da questão das inovações, ela é vista como uma solução mágica e eu não concordo com essa visão que habitualmente os políticos têm da inovação. a inovação é uma coisa segundo os estudos feitos em nível mundial que acontece muito esporadicamente em aspectos específicos e em situações muito peculiares. Por isso que me pareceu interessante esta abordagem geral que foi feita porque a gestão é vista assim como um conceito referencial que engloba isso que a professora Helena falou da melhoria da qualidade da educação e é essa a nossa expectativa o nosso objetivo comum. Eu acho que as experiências que são demonstradas no vídeo sinalizam para a construção de uma gestão de fato pública porque o que tem uma caracterizada a educação brasileira é justamente esse afastamento essa exclusão da comunidade a ausência de conselhos escolares e de instâncias representativas para discutir um direcionamento público para a gestão da educação então nos últimos 20 anos isso tem sido sinalizado e as experiências demonstram isso mesmo porque antes dos anos 80 o que marcou foi uma gestão extremamente autoritária e hierarquizada onde as relações eram extremamente distanciadas entre direção professores e alunos e as experiências que se iniciaram a partir dos anos 80 e que são apresentadas aqui apontam para um outro caminho que é o da construção da cidadania por meio da escola é ir no sentido de democratizar a escola para ir para uma democratização mais ampla que é a da sociedade brasileira ótimo bom vamos continuar essa discussão daqui a pouco e no próximo bloco a gente vai discutir as características de uma boa gestão escolar a gente volta já estamos de volta com o Fazendo Escola e hoje a discussão é sobre os princípios da gestão democrática na educação brasileira por gentileza professor Walter bem retomando a colocação inicial vamos tomar o conceito de gestão dentro de um conjunto de referências que melhorem a cidadania que melhorem a qualidade da educação eu gostaria de propor aos colegas uma discussão a partir de um documento que foi desenvolvido pela UNESCO da América Latina um estudo que demorou sete ou oito anos analisando dezesseis países da América Latina e Caribe buscando identificar aquelas características que indicam uma boa escola eu vou me permitir fazer uma leitura dessas dez características porque em certa medida essas características favorecem facilitam o processo de construção da cidadania e da aprendizagem do aluno o primeiro elemento que se menciona é de que a escola que faz isso conta com prédios adequados o segundo elemento diz que a escola dispõe de materiais didáticos e uma quantidade suficiente de livros e de recursos na biblioteca isso inclusive já foi mencionado aqui há autonomia na gestão o terceiro elemento o quarto nos diz que os docentes têm uma formação inicial pós-médio ou seja todos têm uma formação especializada para professor o quinto é de que há poucos alunos por professor na sala de aula o sexto ponto indica que os docentes têm autonomia profissional e assumem a responsabilidade pelo êxito ou fracasso dos seus alunos o sétimo ponto nos diz que pratica-se avaliação de forma sistemática então todos sabem há quantas andam o oitavo ponto menciona que não existe nessa escola nenhum tipo de segregação todos são tratados igualmente o nono ponto fala de que os pais se envolvem com as atividades da comunidade escolar e o último ponto menciona que o ambiente emocional é favorável à aprendizagem seria bom que a gente pudesse comentar um pouco a partir disso professora eu acho que o que esse relatório levanta e um pouco nós podemos observar isso no vídeo é que há algumas pré-condições para que a gestão democrática aconteça nós não podemos partir do princípio de que meramente a existência de conselhos escolares ou de eleição de diretor seja fator de garantia da qualidade da educação eu acho que tenho hoje já os estudos e a luta dos educadores tem apontado com muita clareza de que há algumas condições objetivas que a escola tem que garantir entre as quais a questão da formação de professores que é o documento ao que o professor Walter se refere ou seja é preciso garantir uma política de formação e valorização do magistério uma segunda questão que é importante também de se identificar é como é que nós vamos lidar com a construção do projeto político pedagógico ou seja o projeto político pedagógico mais do que uma peça um documento no qual do qual todos os professores funcionários estudantes e pais participam e participam da sua elaboração não é só do conhecimento de uma vez elaborado o projeto ele tem que se debruçar sobre os problemas que a escola enfrenta e mais do que isso ele tem que se perguntar sobre os fins da educação que essa escola pretende impartir a todos os seus jovens suas crianças os seus adultos então é importante que na discussão na construção do projeto político pedagógico todas essas questões estejam contempladas eu levantaria por exemplo alguns impedimentos para que essa gestão da escola hoje ainda venha a ser democrática eu diria que é a questão do número de alunos em sala de aula os países têm descoberto tem claro que mais do que 20 alunos em sala de aula é impossível de você oferecer um ensino que garanta uma certa qualidade uma escola de tempo integral uma luta histórica dos educadores ou seja sem uma escola de tempo integral é impossível você oferecer uma formação humana integral seria bom que o Adilson confrontar seus estudados com a experiência que ele tem em sala de aula já foi gestor né Adilson também foi gestor e a experiência que nós tivemos ela foi extremamente gratificante e o desafio colocado foi o de fato de construir uma gestão pública que envolvesse a comunidade e nesse sentido a gente caminhou a gente envolveu a comunidade escolar na experiência que tivemos os alunos se sentiram realmente sujeitos da construção da gestão da escola a direção era de fato aberta e nesse vídeo a gente também viu experiências nesse sentido agora eu acho que é importante a gente destacar aqui que uma gestão democrática ela não deve expressar apenas a visão do diretor da escola de interpretar os fatos mas sobretudo a construção de um sentido coletivo para onde a escola quer caminhar nesse sentido eu acho que tem que ser ancorado em valores eu na pesquisa que eu desenvolvi também sobre duas tendo como referência duas escolas na cidade satélite de Ceilândia analisando a experiência de gestão eu levantei quatro elementos que são extremamente relevantes e que a meu ver constituem um conceito de gestão democrática interessante para a gente poder analisar uma determinada realidade que é a participação que é a autonomia conforme o próprio documento apresenta que é o pluralismo e a transparência participação no sentido de ser uma participação efetiva não é aquela participação em que a direção toma as posições e chama o grupo para referendar uma participação que seja construída coletivamente as decisões da escola então uma participação que seja permanente nas instâncias representativas da escola então a participação ela tem que ser um elemento presente na gestão da escola porque nada adianta você garantir as instâncias se você não tem um sujeito da participação outro elemento também que eu desenvolvi que acho importante destacar é o da autonomia autonomia no sentido de que ela só existe se houver ação política do sujeito da escola ou seja o professor a comunidade escolar tem que estar predisposta a participar para garantir essa autonomia a autonomia não vem com decreto ela é também fruto da ação política é lógico que os governantes tem que facilitar o exercício dessa autonomia o pluralismo também é algo relevante pluralismo que é que se pauta no respeito a diferenças de pensar a diversidade aos projetos individuais e coletivos que existem na escola a nossa história é uma história de autoritarismo e de exclusão se nós fizermos um gancho dos anos 30 até os anos 80 nós tivemos um golpe a cada 3 anos na história do nosso país 15 anos de ditadura vaga 21 anos de ditadura militar então nós estamos acostumados a ficar calados então é necessário a gente construir essa consciência crítica então isso vai depender da nossa ação também então autonomia no sentido da gente construir a cidadania por meio da nossa ação e o último ponto que eu acho que é preponderante é o da transparência não dá para falar em espaço público se a lógica de funcionamento continuar sendo fechada então é necessário que as nossas escolas que a ação pedagógica do professor seja pautada em dar satisfação dos seus atos e procedimentos ao público então esses 4 elementos a meu ver são significativos para a gente começar a construir um sentido público para a nossa escola porque a nossa história tem dito que a nossa escola mais tem sido um instrumento estatal do que de fato público então essas são as considerações eu tenho a impressão que a professora Helena levantou uma questão chave dentro desses elementos que ela menciona e que o Adilson coloca com muita ênfase também a questão do professor tem sido registrada em várias pesquisas como relevante na construção desse projeto da mesma forma que o diretor da escola também pode ser um excelente facilitador de todo esse processo eu gostaria que a professora Helena mencionasse um pouco mais essa experiência até porque ela vem trabalhando muito essa questão do professor seja na FOP seja nos vários fóruns brasileiros e latino-americanos de educação como ela detalhasse um pouco mais essa questão do professor é, eu queria eu acho que é importante isso que você levanta Walter e o Adilson retoma a experiência dele aí no trabalho dele de pesquisa mas é importante que a gente coloque a questão do professor não para responsabilizá-lo porque há também muito essa história o professor é responsável pelo fracasso ou sucesso eu acho que isso tem que ser relativizado eu me detive também numa frase do professor Roberto Lera onde ele disse que a escola perdeu a vitalidade que você retoma e que ela deve ser o lugar da produção do conhecimento e da crítica do conhecimento existente e quem pode fazer isso hoje é o professor em conjunto com os estudantes para isso você precisa certamente olhar para o projeto político-gradável da escola e identificar quais são os problemas que a escola tem hoje em relação a isso quem são os seus professores quem são esses jovens qual a expectativa que eles têm expectativa de vida eles têm inclusive numa sociedade como a nossa que não tem projeto de futuro nenhum para essa juventude então quer dizer como é que o professor pode coletivamente trazer para o chão da escola para o chão da sala de aula os problemas da vida dessa juventude dessas crianças desses adultos eu acho que essa é uma questão importante para a gente poder estar detalhando eu levanto algumas questões que eu acho que a gente ainda tem que caminhar as escolas tem que colocar isso para o poder público por exemplo a questão da estabilidade dos professores na escola se você toma o ensino médio acho que vai ter oportunidade nos próximos programas de aprofundar isso em relação a essas questões mas só levantando para que a gente possa pontuar as dificuldades você tem professores rodando de uma escola para outra como é que você constrói um projeto como aquela diretora colocou do Rio Grande do Norte de nove anos se todo ano você tem professor mudando nas escolas como você tem você não consegue construir por isso que às vezes pode ser que ele incorra no risco de você centrar no diretor a tarefa de ser democrático então é preciso inverter na verdade precisa romper uma certa concepção de gestão que é assim o diretor é democrático mas não nós precisamos construir efetivamente um projeto coletivo onde não precise por exemplo o jovem ir para uma reunião do conselho também como nós vimos no vídeo e dizer olha os alunos reivindicaram mais biblioteca isso faz parte não é um estudante representando uma determinada expectativa mas é é uma gestão coletiva eu tenho a impressão mais do que democrática nesse sentido mais tradicional e o vídeo que nós assistimos pontua bastante com bastante ênfase essa discussão da construção da cidadania porque o momento político em que essa discussão ocorre no final dos anos 70 nós já havíamos passado pelo choque do petróleo o país estava se reorganizando do ponto de vista das suas concepções e realmente o professor para poder dar conta desses novos enfoques o Paulo Freire insistia muito nisso nós temos que reinventar a escola para abrigar essas novas concepções essa formação essa cidadania essa participação compartilha que o Adilson menciona bem nesse projeto que ele estudou nas escolas de Brasília e para isso ele tem que ser dono daquele espaço no sentido de que é o lugar onde ele trabalha onde ele se envolve com as pessoas com os pais com seus colegas acho que isso realmente é algo que deveria ser melhor examinado inclusive na própria seleção dos professores que vão trabalhar nas nossas escolas talvez eu diria que talvez para discutir a gestão democrática a gente deveria centrar no que hoje é apontado por muitos educadores estudiosos que vêm debatendo essa questão e os professores na escola apontam isso para a forma de organização do trabalho pedagógico na escola é preciso repensar isso a relação com os órgãos centrais a autonomia da escola o professor como um sujeito autônomo produtor de saberes os jovens também e é importante também frisar Helena que não dá para dissociar a luta pelo direito à educação da luta pela pluralidade e garantia dos outros direitos então essa construção dessa cidadania passa por entender que a escola não é um espaço isolado que vai inserido em uma determinada comunidade às vezes os olhares que nós temos sobre a comunidade um olhar extremamente preconceituoso porque não pega acesso ao mundo das letras essa comunidade tem muito o que nos ensinar então é necessário que a escola participe da vida da comunidade para que a comunidade também participe da vida da escola então muito mais do que controlador que é uma herança da gestão burocratizada controlador fiscalizador cumprimento de normas e rotinas o gestor tem que aliar essa dupla dimensão a formação técnica que é importante mas também o compromisso ético com a mudança porque vivemos num país que tem uma das piores distribuições de renda do mundo então essa acessibilidade nós educadores nós gestores temos de ter para construir essa educação que contemple essas mudanças que a Helena fez de forma bastante enfática e se isso não for feito dessa maneira como vocês indicam de uma forma participativa crítica nós corremos o risco de cair naqueles engolos que habitualmente são praticados em nome das inovações que apresentam milagres de um dia para o outro ora são os computadores ora abrir as escolas à noite para reduzir violência e uma série de factoides que se criam sem esta participação crítica e ativa da comunidade que no fim só servem muitas vezes para te afastar do verdadeiro foco que você gostaria de construir acho que esse também é um alerta que nós temos que deixar para os nossos colegas que esse é um projeto coletivo de construção contínua e de reconstrução contínua também tem uma importância grande e no vídeo quando uma aluna se emociona uma ex-aluna aí é um fator né é importante a gente frisar porque a gente costuma esquecer do aluno acho que a importância do aluno ela tem que ser resgatada e tem que ser valorizada né porque com o espaço de construção de cidadania não dá para falar que eu vou formar um cidadão do futuro como cidadão se eu não garanto espaço para ele dialogar para ele se expressar no cotidiano eu lembro que na nossa experiência a gente implementou um acordo de convivência onde o regimento escolar foi implementado a partir de um amplo debate coletivo os alunos estabeleceram dez regras para a direção e professores seguirem e os professores também estabeleceram dez regras para os alunos eles se sentiram quando tem sido processo porque foram elaboradores fiscalizaram e construímos uma regra coletiva que foi extremamente salutar para o ambiente escolar e que inventar a roda são experiências que basta você ter iniciativa de querer de fato democratizar o espaço escolar agora a gente não pode esquecer também que a gente às vezes restringe o discurso de democracia ao ambiente escolar basta eleger o diretor o conselho escolar é necessário também democratizar as instâncias médias e superiores nada adianta garantir eleição se tudo é emperrado nas regionais nas delegacias de ensino então é uma democratização ampla da escola e da gestão seja no processo de elaboração das políticas educacionais seja no acompanhamento e seja também na avaliação com critério social envolvendo a comunidade escolar é mas concordo com você Adilson a única dificuldade que às vezes nós temos no Brasil por sermos um país federado onde você tem atribuições do nível federal do nível estadual e do nível municipal essa articulação desses atores é muito complicada às vezes né e aliás isso não aconteceu só no Brasil em toda a América Latina a gente tem observado que um dos primeiros movimentos que nós fizemos na década de 70 na década de 80 foi da descentralização educacional e isso se revelou que muitas vezes você jogou a bomba para a instância inferior diz olha vire-se dê um jeito na sua situação isso ocorre com muita frequência na hora que não interessa ao decisor maior que tem os comandos das rédeas políticas então esse é o problema da escola como se a escola fosse a solução de todos os problemas quando às vezes ela está absolutamente impossibilitada acredito que vocês devem ter observado isso lá também vinham normas que não tinham sido discutidas ou passadas pelo crivo dos professores e do próprio conselho escolar muitas vezes né professor nós vamos interromper um minuto porque nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco vamos discutir os novos procedimentos na construção do dia a dia da escola nós voltamos já estamos de volta com o Fazendo Escola a nossa discussão é em torno dos princípios e bases da gestão democrática na escola professor Walter bem eu queria retomar o foco no ensino médio já que esse é o tema que está como pano de fundo na nossa discussão lembrando que nós ainda temos algumas lições do século passado que nós não cumprimos no Brasil em pleno século XXI que está começando né eu me recordo de uma expressão que o professor Anísio Teixeira usou em 1959 ao prefaciar um livro muito interessante que mostrava como a Europa Estados Unidos Canadá e os países desenvolvidos em geral estavam enfrentando as novas demandas científicas e tecnológicas do mundo a partir do encerramento da segunda grande guerra de 1945 e o professor Anísio Teixeira na sua larga visão sobre educação ele dizia o seguinte nessa ocasião a sociedade cada vez mais unificada e democrática está a impor uma cultura científica generalizada a ser ministrada menos no propósito exclusivo de preparar cientistas do que de preparar o homem comum para usar com amplitude nunca antes sonhada e de forma cada vez mais contínua e permanente a ciência e os seus produtos e se nós pensarmos um pouco todas essas discussões que nós fazemos hoje vamos ter um quarto ano de ensino médio e tudo será que não estava na hora da gente pensar nessa questão da gestão democrática de uma forma mais integrada mais articulada dentro de um conceito de educação básica onde você pudesse ter uma educação que efetivamente preparasse esta nova cidadania que nós estamos reivindicando aqui gostaria que a gente seguisse por aí mas você não acha que está ligado Walter a ausência que nós temos de um sistema nacional de educação com certeza dessa articulação entre os níveis e também eu diria que tem essa essa velha dicotomia que a gente tem no ensino médio o ensino médio médio propedeutico e o técnico e profissional então nós temos um problema em relação ao ensino médio mas eu queria levantar uma outra questão também não sei qual é como é que a gente poderia tratar isso que é a forma como o ensino médio está estruturado hoje nós temos essa legislação que está sendo revista a lei de organização do ensino médio está se procedendo também um processo de revisão dos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio e a ideia é que se possa pensar como no ensino médio nós articulamos uma discussão e uma formação que aliada em sua totalidade olhe também para o jovem do ponto de vista da ciência do trabalho e da cultura dessas três dimensões da formação humana da formação da juventude que a gente precisaria estar abordando um outro ponto do ensino médio que eu acho que é polêmico bastante e a gente tem acompanhado é a ideia de ensino por projetos e também há um problema que nós deveríamos estar também olhando e eu acho que é um desafio para os professores do ensino médio como é que esses diferentes projetos se articulam a um projeto unificado da escola porque com essa ideia de ensino por projetos nós corremos o risco de tornar a escola tão fragmentada e mais ainda nós sabemos de algumas escolas e algumas experiências onde os professores têm que andar com o seu projeto embaixo do braço para conseguir recursos de setores do bairro da comunidade para poder desenvolvê-lo então eu acho que discutir a gestão democrática coloca o desafio para a escola pública principalmente para todas as escolas mas para a escola pública em particular como que ela vai garantir que ela continue sendo pública e gratuita para alcançar uma qualidade que esteja referenciada de forma a olhar mais para os problemas do seu entorno do lugar onde ela está localizada e para o problema social mais amplo não se restringir ao local nesse sentido restrito O Adilson isso bate com a tua experiência Olha o que a gente tem presenciado é que é necessário a gente avançar no debate do que seja qualidade em educação alguns parâmetros que estão sendo colocados como escola de qualidade a gente tem que questionar como por exemplo achar que escola de qualidade é aquela que mais aprova no vestibular da universidade pública local avançar nesse debate pressupõe entender que a dimensão humana o compromisso com a construção histórica do saber tem que ser valorizado na nossa escola e aí a importância do projeto político-pedagógico um projeto que seja construído a partir de um planejamento dialógico a partir de uma problematização da realidade em que a escola está inserida porque se a gente pega aqui a realidade como a nossa aqui em Brasília de Cidades Satélites onde o índice de violência é alarmante de exclusão social é brutal não dá para a gente ficar apenas com o discurso de que a função social da escola é apenas preparar para o vestibular da universidade de Brasília isso é importante é mas a gente não pode escravizar a educação apenas a essa função ou apenas a preparar para o mercado de trabalho reconhecendo a importância dessas duas dimensões mas existem outras dimensões que estão sendo ignoradas no debate e que o projeto político-pedagógico referenciado em valores que articule todas as disciplinas rompendo com essa fragmentação histórica colocada que a própria professora ressalta que os projetos podem caminhar por uma fragmentação se a gente não tivesse cuidado daí a importância que eu queria resgatar de um projeto político-pedagógico referenciado em valores e do resgate da valorização humana e compromissado com a inclusão social então discutir o que é a qualidade uma qualidade que seja de fato social e até porque hoje a questão do trabalho do emprego como você menciona ela deixou de ser importante em relação às próprias características do modelo econômico no qual nós estamos mergulhados acho que realmente caberia e é o momento de se fazer essa revisão até porque o próprio relatório da Unesco sobre a educação do século XXI um tesouro a descobrir propõe que os jovens já comecem a discutir a questão do trabalho inclusive do trabalho voluntário porque ela levanta a hipótese de que muitas pessoas passarão pela vida sem nunca terem exercido um trabalho remunerado então isso coloca problemas éticos sociais políticos muito sérios que deveriam ser incorporados pela escola pelo contexto escolar e mesmo social como um problema qual a expectativa que tem esse jovem em relação a essa questão do trabalho e por isso que eu considero às vezes que nós estamos com discussões arcaicas em matéria de ensino médio discutindo se vamos construir escolas técnicas desse ou daquele modelo ou dessa ou daquela característica quando em realidade nós estamos perdendo a batalha da formação que me parei como Helena e você estão mencionando são questões fundamentais e não estamos discutindo qual é o caráter dessa formação que nós estamos querendo oferecer e essa formação por projetos está transformando acho que aí eu concordo com a Helena também estão nos transformando em vendedores de produtos ora é um pacote disso um pacote daquilo e a identidade da escola como você comprovou na sua investigação ela se dilui ela se esfarela e no meio de tantas iniciativas que no fundo não se articulam dentro de um projeto pedagógico da escola acho que talvez a gente devesse pensar como os professores se apropriam deste projeto pedagógico apesar das dificuldades de gerenciamento institucional junto a secretaria junto a delegacia de ensino junto ao MEC que as vezes faz algumas intervenções também diretas da própria escola dos parâmetros curriculares ou das orientações curriculares enfim como não sei como é que você sugere que esse esse projeto pudesse ser apropriado pela escola você tem alguma pista disso? isso é um desafio é ser construído mas acho que passa por uma construção coletiva eu não vejo outra alternativa que não explicitar o debate revelar a discussão e sair de uma uma discurso que é meio hipócrita e que acaba escondendo esse verdadeiro viés que é o de construir uma escola compromissada com essa formação mais humana então as pistas eu não teria mas eu acho que passaria se tiver no caso passaria pela construção coletiva e pela democratização do espaço escolar ampliando a gestão trazendo as associações comunitárias eu acho que a gente tem que revelar o debate fazer da escola um espaço público de fato espaço público de fato expõe reconhecê-la ocupá-la e e debater mesmo porque a gente vive num processo de profunda decidadinização né profundo fechamento né esse processo de globalização perversa tem nos isolado cada vez mais então a gente tem perdido essa dimensão da sociabilidade então a escola ainda é um dos últimos redutos de encontro de conversação então a gente tem que explorar mais essa arte da conversação e do diálogo isso implicaria que o professor então pudesse se dedicar mais à escola né como você estava dizendo eu acho que tem algumas questões que quando você pergunta que pistas a gente tem e precisa que a gente saia um pouco dessas questões arcaicas eu fiquei um pouco motivada pelas questões que o Walter coloca e aí eu fico pensando que as correntes pedagógicas mais avançadas também tem apontado por exemplo com uma questão que é a questão da auto-organização dos jovens na escola autodireção das crianças como é que você cria possibilidade no contexto do trabalho pedagógico escolar rompendo com a forma como a escola está organizada para que o jovem possa se autodirigir e se construir de forma autônoma porque essas questões que você levanta a volta do futuro estão postas então na medida que o jovem aprende durante o processo de trabalho pedagógico a ser autônomo na sua formação humana multilateral nos sentidos a estética da arte cognitiva da personalidade dos valores enfim da cultura do que a gente chama dessa formação mais integral ele vai se encontrar melhor preparado para enfrentar esses desafios que são postos fora da escola fora da escola não é? então quando a gente fala na gestão democrática não é para resolver os problemas da escola exclusivamente eu acho que ela nos ajuda a nós professores ao corpo de professores principalmente da juventude a poder ser autônomo de um lado e de outro na construção coletiva e entender que a superação dos problemas que ele vai enfrentar na sua vida e que ele já enfrenta só vai se dar de forma coletiva e se eles se auto organizarem de forma autônoma eu acho que esse aprendizado melhor do que a gente pode entender como um projeto político pedagógico de gestão democrática da escola isso inclusive pode nos fazer pensar que a natureza das funções do professor modifica também de um especialista de áreas ele como nós estamos falando cada um vendendo o seu projeto ele é um educador um formador de pessoas e o gestor e o gestor ao invés de gerir para subordinados coordenar pares porque a visão que a gente tem de gestor como controlador então desvincular o gestor dessa visão e eu acho que um outro ponto importante nessa busca de transgressão eu acho que a gestão democrática pode possibilitar essa transgressão rumo a essa escola em que a existência humana seja o palco central da existência da escola então só para fechar nesse sentido eu acho que é importante que tenhamos uma escola que não só vive em função do cumprimento de normas e de ordens e de portarias mas uma escola que sobretudo escuta objetivos projetos e a sua finalidade compromissada com esse ser autônomo livre e com essa solidariedade humana que a gente tem tão mesmo professor as considerações finais do senhor bem eu agradeço a oportunidade de ter estado com os colegas de todo o Brasil graças a essa iniciativa do Ministério da Educação e acho que hoje nós acrescentamos alguma coisa que eu saio satisfeito deste debate e espero que a gente prossiga nele muito obrigado professora Helena de Freitas é eu acho que essa temática da gestão democrática da escola do projeto político pedagógico vai poder ser melhor aprofundada nesse no decorrer de todos esses programas e acho que os professores da escola tem um desafio todos nós os educadores que é descobrir aquilo que pode ser mudado como diz o Brecht ele tem um Brecht é uma poesia que ele diz lá eu gosto muito eu que nada mais amo do que a insatisfação com que se pode mudar nada mais nada mais detesto do que a profunda insatisfação com que não pode ser mudado e o que pode ou não ser mudado depende também de nós professora acho que o grande desafio colocado é o de democratizar a escola como espaço público nesse sentido é necessário que a gente tenha clareza que esse é um processo gradativo de libertação das amarras individualistas da pedagogia do isolamento do autoritarismo da relação hierárquica que tem prevalecido libertar dessas amarras é um processo lento mas que exige da gente paciência tolerância ousadia e vontade política eu acho que esse é o grande desafio colocado para todos nós eu agradeço a presença de todos professora Helena de Freitas o professor Adilson de Araújo o professor Walter Garcia e agradeço a você professor aluno diretor e é isso aí espero que esse debate continue nas escolas porque gestão democrática é debate discussão participação da comunidade e não percam na semana que vem dentro dessa mesma série o programa sobre o projeto político pedagógico conceitos e significados até lá e não percam não percam Amém. Amém. Amém.